Colo Terrorista Fala aí galera do Youtube, tudo bem com você? É o seguinte, hoje eu tô aqui para falar um jeito fácil e simples de você jogar jogo online no Xbox destravado, beleza? Pra quem tem atualização, ele tem 3.0, tem um jeito muito simples de você saber qual jogo você pode jogar online, ok? Tem um programinha aqui, que é esse aqui ó, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês fazerem o download, certo? É esse aqui ó, o programa, beleza? Vocês estão vendo aí? É, quando vocês colocarem o CD, eu vou fazer um teste aqui, no meu videogame, eu vou pegar um jogo aqui, lançamento agora Que é o Metal Gear Wensey, certo? É, deixa eu mostrar aqui para vocês, qual que é aqui É esse Metal Gear aqui que eu vou pegar para vocês, ó Aqui ó, pode ver aí pela câmera aí, ó Certo? É, eu vou colocar ele aqui ó, pode ver que ele é pirata, certo? Paraguai É, eu vou colocar ele aqui, no meu leitor da CPU aqui, certo? Ó, tô colocando ele aqui, vou fechar, certo? Vamos esperar ler aqui, primeiro, o leitor da minha CPU, beleza? Para vocês verem, é um jeito muito simples de qual jogo você pode jogar online Na live com o Xbox extravado Lembrando que eu conectei ele, dois dias atrás, ontem de ontem E eu atualizei, tudo certinho, não fui banido, nada Ok? É, e com esse programa você fica mais Sem dúvida assim, para saber qual jogo você pode jogar, certo? Deixa eu fechar o Nero, é porque ele é o CD agora e abriu o Nero aqui pra mim Aí é o seguinte, você abre o programinha lá, quando vocês fizeram o download Aí vocês vêm aqui ó, em Files, você coloca esse aqui ó, o último A última opção aqui, beleza? Aí vocês colocam aqui, Lelt Dá um clique, aí vai abrir outra janela para vocês Aí é o seguinte aqui ó Se aparecer tudo verde Aqui em cima amarelo, aqui ó, nessa parte aqui Tive amarelo, tudo bem Mas é o seguinte, se aparecer embaixo daqui ó Desse Shank Game, o resto tudo verde É, você pode jogar ele online tranquilo, que você não vai ser banido nada, entendeu? Já como esse Metal Gear, ó, não foi copiado por um CD original Esse Metal Gear É, então aparece essas listas vermelhas aqui ó Que não foi copiado por um jogo original É, eu acho que foi baixado pela NET E eles gravou pro CD, entendeu? Aí por isso que aparece essas listas vermelhas Se fosse copiado do original, dava pra você jogar tranquilo Que ia tá tudo verde Então como não foi Aparece essas listas vermelhas aqui ó Entendeu? Aí tem umas verdes Só que eu não recomendo quando aparecer essas listas vermelhas Você jogar Quando aparecer tudo verde Você pode jogar tranquilo, certo? Ó, eu vou colocar outro jogo aqui para vocês verem Deixa eu pegar aqui esse Ó, vocês estão vendo Calma aí Deixa eu arrumar aqui Ó, eu vou pegar outro jogo aqui Esse aqui é o do Metal Gear Que eu tô tirando Ok E vou pegar O Modern Warfare 3 Cadê ele? O 3 aqui ó Beleza? Vê se dá pra vocês verem aí O 3 E vou colocar aqui Para ler também Vocês que tem bastante jogo Vocês vai vendo aí Tô fechando aqui Vocês que tem bastante jogos Testa aí Vai testando até Alguns pegar Os que não pegar Vocês jogam offline Beleza? Eu não recomendo jogar online E espera ali aqui Pra mim ver lá no programa Certo? Vamos esperar Calma aí Pronto, já leu aqui Deixa eu ir aqui no programa agora Faz o mesmo esquema Se tiver fechado Coloca aqui no último Ok? Aí dá um layout Aqui ó Layout Aí ele vai começar a ler O Calfduty Modern Warfare 3 Certo? Ó, como podem ver Também não pode Jogar Aí vocês vai testando O que tiver tudo verde Pode jogar Tranquilo Certo? Que você não vai ser banido Nem nada Mas lembrando Que a responsabilidade É sua De qualquer ato Certo? Eu tô ensinando um jeito De você não ser banido Mas Eu não Pretendo Deixar assim Pra ver se vai ser banido Entendeu? Se for banido É muito azar Da pessoa também Entendeu? Que eu não fico fazendo download Dos negócios da live Que tem Eu só fico jogando Mais online Os jogos aqui Não faço download De nada Entendeu? É Bom, é isso só Quem quiser mais informação Mais informações Me adiciona aí No Facebook Beleza? Vai tá aí Na descrição Do vídeo Aí E é isso Vamos jogar aí Quem quiser me adicionar Na live É Cezinho 830 Também aí Certo? Quem tiver aí Xbox E é nóis Valeu E um grande abraço Pra todos Fiquem com Deus Valeu E um grande abraço 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 E um grande abraço